1, 2, 3, 4, 5 mil! Oparo com os cortes oparanos no Brasil! Uma série de manifestações contra as medidas tomadas pelo governo federal na educação e a reforma da Previdência ocorreram na manhã desta terça-feira, 13 de agosto, em várias cidades do Rio Grande do Sul. No município de Santa Maria, estudantes e funcionários da Universidade Federal de Santa Maria organizaram um protesto contra o programa Futuro-se do governo federal e contra a reforma da Previdência. O trânsito no acesso ao campus da universidade foi interrompido de 5 e 5 minutos. Em Sapucaia do Sul, estudantes e professores se mobilizaram no centro da cidade para realizar o protesto. Tem medo de você, ô Bolsonaro! Não tem medo! O estudante não tem medo de você, ô Bolsonaro! O grupo se concentrou no calçadão e saiu encaminhada pelas principais ruas e avenidas do município. Com rostos pintados, faixas, cartazes e bandeiras, chamavam a atenção pelo volume e fervor do grito de guerra. Em Santa Cruz do Sul, manifestantes se concentraram na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. O protesto contou com a participação de estudantes e outras entidades. No local da mobilização, foi exposto um varal com fotos de 22 deputados gaúchos que votaram a favor da reforma da Previdência. As manifestações fazem parte do Dia Nacional da Educação e foram organizadas em defesa da educação pública e gratuita e também contra cortes de verbo do setor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.